Jesus fala de cinco jovens prudentes que providenciaram azeite de reserva para reabastecer suas lamparinas e outras cinco que desatentas não se prepararam. O noivo chegou no meio da noite e essas últimas ficaram fora das núpcias. Como viver esse evangelho no dia de hoje? O noivo é o Senhor Jesus. Nós somos como as jovens prudentes quando vigiamos na fé, quando somos atenciosos com as pessoas, quando olhamos com alegria ao nosso redor e com esperança ao futuro. Vigia mesmo quem tem confiança em Deus. Poderíamos repetir ao longo do dia essa oração. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé.